O INEP divulgou os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O ENAD avalia os alunos de graduação em relação aos conteúdos e ajuda a conhecer a qualidade dos cursos. O ENAD 2021 avaliou mais de 370 mil estudantes do ensino superior dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico de 30 áreas. Além dos resultados das provas, o ENAD também traça o perfil socioeconômico por meio do questionário do estudante. Do total de inscritos, 74% eram alunos de licenciatura, 65% tinham renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e mais da metade, 52%, estudavam em cursos à distância. Em relação às notas, as universidades públicas se saíram melhor. 11,4% das universidades federais tiraram nota 5, o valor máximo no conceito ENAD. Entre as instituições privadas sem fins lucrativos, 4,9% conseguiram a nota máxima, enquanto 1,5% das faculdades com fins lucrativos ficaram com nota 5. O exame é obrigatório. Na última edição, o INEP também aplicou, de forma inédita, um questionário sobre os impactos da pandemia na formação do estudante. Para o ministro da Educação, os resultados podem ajudar a definir políticas públicas e guiar as instituições para que elas melhorem seus processos pedagógicos. Os resultados disponibilizados apresentam um diagnóstico detalhado, que inclusive possibilita fomentar esforços na entrega de uma educação de qualidade e com foco na busca pela evolução crescente na formação acadêmica dos cursos avaliados.